Siga em frente, Requião Siga em frente, Requião Governador do Paraná Siga em frente, Requião Fiz o número do povo O Paraná no coração Me chama que eu vou de novo Siga em frente, Requião Fiz o número do povo O Paraná no coração Me chama que eu vou de novo Siga em frente, Requião Fiz o número do povo O Paraná no coração Me chama que eu vou de novo Me chama que eu vou de novo Siga em frente, Requião